Oi pessoal rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, estamos conversando mais uma livezinha em Gordone Hoje mais tarde, às 14h, vamos jogar o Beca, demorou, dentro do modo de uma série 2 Enquanto isso, estamos jogando no Sovales do Nighterick, Sovales do Nighterick Precisamos pegar minha caixa, só o Sniper, quem for chegando, deixa que ele vai e vamos embora Primeirinha do dia, primeirinha do dia, se o Tota Tata é por aí Pago na descrição Não, 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 não. Vamos ver, Lico, beleza, mano. E aí, tá beleza mano? Não, só tá todas as horas Se eu tivesse liberado eu ia jogar Toma no base, toma Deve ter as 14 aí E aí Wesley? Não, ainda não comprei não Mas eu vou comprar, se sabe no top Por quê? Salve mano Agora ele só vai ligar aí Agora só tem 3 municípios Não são snipers, senhor Por favor Achei Bom dia Paulo Henrique, beleza mano? As 14 horas do Beto O Beto começa às 14 E aí Bidu, como é que você tava com o bicho? Que bom mano? Pra mim o primeiro tiro que eu dei nesse cara Pra mim foi headshot Tá bom Caralho Explodiu Maludido Serpentina Serpentina Bahia Foda O cara tava parado Valeu Raimundo por seguir mano Fala Henrique Bom dia, bom dia Beleza? É as 14 horas do Beto Vai dar as 14 Boa Boa Vocês viram? Varei o cara na Na tenda Animado BMW novo Bastante mano Bastante animado Eu tenho que ser sincero E mais animado ali Forzone 2 novo Ele tá muito louco Nossa Ele tá muito Ele tá muito bom Muito bom Deixa o like Que eu tinha colando aí galera Por favor Tem muita coisa nova mano Eu curti pra caramba Foi aquele bonequinho de decói Tá ligado? Você joga ele e fica inflável E a galera Acho que é inimigo de verdade Tem muita coisa nova mano Porra, essas caixas eu já abri Não abri não Essas aqui Beleza que volta Você deixou o pai chegar Deixou o pai mirar Não foi aqui que escou Mas deixou o pai mirar É, vamos lá Vamos lá. E aí, Lucas, beleza? Sim, sim, Lucas. Eu gostei também que tiraram os nightcans, mano. Eu curti. Eu achei legal também que tiraram os nightcans. É o que eu tava falando. Tem que vai ter gente chorando por causa disso. Não tá escrito. A primeira linha do dia tem que tá encaixando as balinhas boas, mano. Esse cara o dano me matou ainda, mano. A serpentina de quem não funciona? E aí, Lucas. E aí, Lucas. Só tem mais um tiro. Não, não, que desastreves. Nossa. Eu dou ele minha sentença. Puta, eu tô sem missão de sniper, mano. Puta, eu tô sem missão de sniper, mano. Pelo amor de Jesus Cristo. Não dá munição de sniper aí, doido. Não, eu quero o meu pau, caralho. O defunto não tem munição de sniper. O defunto não tem munição de sniper, porra, nossa. Isso é ridículo, você ter que comprar a caixa de munição e pegar a munição de sniper. O defunto não tem meninas. O defunto não tem munição de sniper. O bicho doido, também tô ansioso, viu mano, pra jogar, foi bom, partidinho foi boa, tava todo pudido sem munição, tava bom, tava bom, tive que posicionar aqui no final, porque eu tava sem munição, minha posição teria sido diferente. Tá bom, tá bom, que bacana. Primeirinho do dia tá ótimo. Peraí, peraí, peraí. Eu vou te ensinar do meu grupo. O que você tá? Deixa eu postar um videozinho no Insta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto